Quando ele era pequeno Se olhava no espelho Não sabia o que iria encontrar No seu corte de cabelo Algo além do desespero Uma busca forte pra se libertar Aí ele foi crescendo Os seus medos foi vencendo Outros tantos ele ia enfrentar Sua arma invisível Algo que ele não sabia Todo tempo isso estava lá Conservar a força Que faça crer que o futuro será nosso amigo A mesma força Que tem o grito do tigre Quando corre o perigo A fé e a força Que a águia tem no alto Quando vai mergulhar A força é essa A força é essa Quando ela era pequena Se olhava no espelho Não sabia o que iria encontrar O seu corte de cabelo Algo além do desespero Uma busca forte pra se libertar Aí ela foi crescendo Os seus medos foi vencendo Outros tantos ela ia enfrentar Sua arma invisível Algo que ela não sabia Todo tempo isso estava lá Todo tempo isso estava lá Conservar a força Que faça crer que o futuro será nosso amigo A mesma força Que tem o grito do tigre Que tem o grito do tigre Quando corre o perigo A fé e a força Que a águia tem no alto Quando vai mergulhar A força é essa A força é essa A força é essa A força é essa Você só vai saber vivendo Você só vai saber sendo Você só vai saber vivendo Você só vai saber sendo Você só vai saber vivendo Você só vai saber sendo Você só vai saber vivendo, só vai saber sendo Você só vai saber vivendo Só vai saber sendo Você só vai saber vivendo Você só vai saber sendo Você só vai saber vivendo